Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje para mais um vídeo aqui no nosso canal, gente, vou estar mostrando para vocês mais um pouquinho de uma rotina da confidaria. O que eu vou fazer hoje? Vou rechear bolo, vou decorar, tenho três bolinhos para hoje, tá bom? Mostrei também, gente, um takezinho para vocês, um pequeno estoque que eu consegui estar fazendo, né gente? Gente, graças a Deus as encomendas aumentou um pouco e a gente pôde ter feito um estoquinho, não é muito grande, gente, tá? É um pequeno estoque, mas eu consegui estar pedindo aquele representante, tá? Então, gente, comprei que nem leite por ensado, comprei aqui na minha cidade mesmo, porque não estava compensando pegar aqueles de pacote, sabe? De cinco quilos, então eu peguei desse, aqui na minha cidade mesmo, vou esperar entrar também na promoção, né? Se entrar na promoção de novo, eu pego e compro mais um pouquinho. Peguei o creme culinário, vocês sabem, né? Que eu gosto bastante de usar o creme culinário, ele, pra mim, ele faz o mesmo efeito do creme de leite. E apesar de ser mais barato, né, gente? Foi R$7,99 naquele creme culinário. E também, gente, é uma marca nova, então eu quero estar trazendo pra vocês, se é bom, né? Porque assim, se vocês acharem, vocês podem estar comprando, então eu vou estar fazendo uma resenha pra vocês depois, quando eu for usar, tá bom? Dele, e é uma marca nova. Eu tava até procurando na internet, gente, não consegui achar, sabe? Não consegui achar nem foto, aí eu pedi pro revendedor, né? Falei assim, se ele tinha uma foto, né? Porque eu ia fazer um vídeo e eu não tinha nenhuma foto, tal, pra conhecer do produto. Aí ele me mandou. E pedi, gente, né? Foi cinco caixinhas do Chantilly Amélia Mix e dois do Amélia Supreme, tá bom? E uma barra de chocolate. Aí eu mostrei pra vocês, pro leite em pó, né? Eu sempre coloco assim, que nem o leite em pó, que não é do ninho, né, gente? Gente, eu coloco naquele de vidro. Porque, gente, tem cliente que fala, ah, eu quero ninho, né? Então você tem que oferecer o ninho mesmo, né, gente? Então eu deixo separadinho pra, que nem aquele outro lá, eu posso estar fazendo aquela areinha, pra mim tá colocando em cima do bolo, né? Algum detalhe ou algum recheio que eu vou colocar. Eu quero que ele pegue ponto mais firme, eu coloco outro, tá? Porque o leite em pó, ele tem esse efeito, como se fosse o efeito do trigo, né, gente? A gente coloca o trigo nas receitinhas de recheio. Então, ao invés de eu usar o trigo, eu coloco o leite em pó, que ele também dá um efeito legal no recheio, né? E ele pega ponto rápido. Então, fica a dica pra vocês, tá bom? Então, gente, ó, tô aqui com as minhas massas, ó, são essas duas massas brancas e uma de chocolate que tá aqui em cima. Os recheios vão ser, gente, a da massa de chocolate vai ser beijinho com doce de leite e o outro vai ser, é, esses dois bolinhos da massa branca é pra uma mesma pessoa, tá bom? É, que as, que a filhinha dela faz mês-versário no mesmo dia do aniversário do trigo dela. Então, gente, é, vou mostrar dois bolinhos, tá bom? Pra essa mesma pessoa. Um vai ser ninho com morango e brigadeiro e o outro beijinho e brigadeiro. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, é, recheando bolinhos aí que vocês gostam demais, né? Então, chega de bababá, vamos lá, gente, vamos trabalhar, porque eu tô lavando roupa. Vou limpar a casa, então, quero mostrar, assim, pra vocês. Se eu não gravar tudo aqui, gente, nesse vídeo específico, a limpeza da casa, eu sei que vocês gostam de assistir, né? Eu vou tentar gravar separadinho pra vocês, porque é a nossa rotina, né? Então, a gente tem que mostrar pra, né, pra vocês que tá aí do outro lado assistindo a gente, né? O, como que é, né, gente? Como que a gente faz. Que nem, já coloquei feijão pra, é, ficar de molho. Lavei ele bem, gente, porque ele tava, é, tem gente que não lava feijão, gente. Eu não, eu tenho um costume, assim, eu capo e lavo bem, lavo bem, pra tirar toda aquela terrinha. Tem, fica, gente, terrinha. Tem feijão que é bem, bem novinho, não fica, né? Mas a própria, tava vendo, a própria máquina que vai lavar ali, passar o feijão, ela suja o feijão. Então, a gente, eu lavo, gente. É minha opinião, assim, eu não gosto de fazer arroz sem lavar, não gosto. E também esse feijão tem que lavar, gente, eu não consigo, tá? Então, eu já adiantei ali, que aí daqui a pouco eu já vou ficar pra cozinhar. E tô na correria doida, gente. Tanto aqui dentro de casa, fazendo as coisas pra casa, como a coisa da confeitaria também. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, gente, essas foram as coisinhas que eu comprei, que eu falei pra vocês. Esse creme culinário, esse é dessa marca, Best Backer. É muito bom, gente, sinceramente. Se vocês acharem, eles podem estar comprando, porque ele é muito bom. Comprei, que nem eu falei pra vocês, eu deixei separadinho o leite ninho do leite em pó, tá bom? Que eu uso. E mostrei pra vocês também o leite condensado, que eu tinha comprado. E o trigo também. O trigo esse que eu uso é da Coamo. Ele é muito bom. Vou estar fazendo agora, gente, o mousse de doce de leite, tá bom? Faço aquele doce de leite com açúcar, né? Que nem eu já falei pra vocês. Ele é muito bom. Depois eu deixo ele naquele ponto bem firme, gente, de brigadeiro. Coloco pra gelar. E depois eu venho e acrescento ali uma colher de chantilly bem firme no nosso brigadeiro de doce de leite. Tá? Ou brigadeiro de caramelo. O mais comum é brigadeiro de caramelo. Mexe, mexe bem, gente. Até ele envolver aquele chantilly. Aquela colher de chantilly que você colocou. Mexe bem pra ele ficar numa textura bem legal. Que vocês vão ver, gente, como que fica. Ele não fica muito mole. Gente, quem me pergunta ali, ele fica muito mole? Não, gente. Olha a textura dele. É excelente pra rechear bolo de pote, rechear bolo, gente. Eu falo que é um brigadeiro de caramelo. Ele é muito bom. Vocês vão ver aí a textura que eu vou estar colocando, né? Recheando esse bolinho, vocês vão ver a textura certinho. E tem muita gente que é nova no canal e me pergunta, Aline, o que você molha os seus bolos? Gente, eu molho meus bolos com refri de guaraná, tá bom? Tem muita gente que fala, pode azedar, que pode fermentar, gente. Mas não, eu sempre fiz com eles. Meus clientes já são acostumados a trabalhar o sabor do bolo com o guaraná, né? Com o refri de guaraná. É importante, gente, vocês pegarem e comprar um refri de guaraná de qualidade, tá bom? Não seja qualquer refri de guaraná. Seja um que seja bem gostoso, tá bom? Pra você estar colocando no bolo de vocês. E depois eu fiz a camadinha de doce de leite, né? De mousse de doce de leite. E também uma camada de beijinho, tá bom? No nosso bolo. Então amassa de chocolate, recheio de mousse de doce de leite e beijinho. Uma combinação super legal e... Que a cliente disse que ficou muito bom. Que a cliente disse que ficou muito bom. E aí Que a cliente disse que ficou muito bom. Que a cliente disse que ficou muito bom. Que a cliente disse que ficou muito bom. E aí Que a cliente disse que ficou muito bom. Que a cliente disse que ficou muito bom. E aí Bom gente, vou começar a fazer aqui, né? Fiz uma pré-camada no nosso bolinho. Passei a espátula como de costume, né? Vocês sabem que eu trabalho assim. Depois eu vim pegando, passando outra camadinha de chantilly. Pra gente tá começando já a alisar o nosso bolinho. Gente, eu não consegui mostrar pra vocês ele finalizado. Porque o cliente estava esperando esse bolo, né? Ele adiantou, né? O bolo era pra duas horas e ele veio uma hora. Então eu tava terminando de decorar ele, né? O bolinho. Então eu não consegui mostrar pra vocês. Mas aí vocês vão perceber como que ele vai ficar. Ele ficou todo branco. Com Embaixo, na parte Embaixo, azul, tá bom? Eu usei o glitter na bombinha. E ele puro mesmo, tá bom, gente? E coloquei na parte de baixo do nosso bolo. É... Vem, gente. Depois que eu comecei a trabalhar assim, gente, ó. Eu venho com a espátula em pezinha. E venho passando na lateral do nosso bolo. Assim, ó. Tirando somente o excesso do... Do bolo, gente. Do bolo não. Do chantilly. E fica... Gente, dá super certo. Fica bem legal. É... O bolo fica retinho. É... Com mais facilidade. Porque antes, antigamente, eu tinha dificuldade de tá deixando o bolo retinho, sabe? Bonitinho. Às vezes ficava com a barriguinha. Ficava meio estranho, né? E fazendo assim, gente, deu super certo. Nunca mais meus bolos ficam com aquela barriguinha de chantilly, sabe? De ter... Precisar tirar muito chantilly. Então, eu digo pra vocês tá colocando com a manga de confeitar. Depois passa a espátula. E depois já vem com... Com a espátula daquela em pezinha, né, gente? Depois vem com a espátula alisadora. E depois com essa azulzinha que vocês sabem que eu amo demais. Que ela deixa o bolo super lisinho. E vale super a pena, gente. Que é a espátula de tampa de pote de sorvete, tá bom? E aqui no canal eu ensinando a fazer o passo a passo dessa espátula. Eu venho e aliso bem, gente, pra deixar um trabalho bem legal. Depois eu venho também com a espátula também, gente, de tampa de pote de sorvete. É... Passando nas laterais fazendo um trabalhinho bem legal. Em cima eu passei o pincelzinho mesmo pra ficar um efeito diferente. E nas laterais foi com a espátula de tampa de pote de sorvete também, cortadinha. É... Cortei ela, tá bom, gente? Então eu venho ali fazendo um zigue-zague pra ficar um trabalho bem legal. E vocês também podem estar fazendo com a ponta da faca. Vocês podem estar fazendo com um palitinho também, que dá super certo, tá bom? Eu tento mostrar pra vocês, gente, que com pouco vocês conseguem estar trabalhando. Que com pouco vocês podem estar fazendo o trabalho de vocês. Vocês não precisam ter tudo pra vocês estarem trabalhando, né? Pra vocês estarem fazendo as coisinhas de vocês. Então ele mais ou menos ficou desse jeito, tá bom? Que nem eu mostrei pra vocês. Ficou todo branco e embaixo ficou azul. E esse aí, gente, é o bolinho da Magali. Ficou muito legal. Ficou numa textura incrível esse chantilly. Eu tô querendo trazer, gente, um vídeo passo a passo pra vocês, assim, ó. Da quantidade. Eu vou pegar e vou bater meio litro de chantilly. E vou, gente, marcar também a quantidade de leite condensado. E a quantidade de chantilly, de chantilly líquido que eu vou usar pra tá texturizando esse chantilly. Então eu vou tá pesando tanto o chantilly, ele poroso. Tanto como a quantidade exata também, gente, do chantilly líquido e do leite condensado. Então vai ser um super curso, bem legal pra vocês. Gratuito, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Então eu vou tá trazendo pra vocês nos próximos vídeos, vídeos, assim, de como deixar meu chantilly perfeito. Tá bom? Como que tá sendo certo pra mim, gente. Eu quero também que dê super certo pra vocês. Então vocês ficam ligadinha nos próximos vídeos. Que depois, mais pra frente, gente, eu vou tá trazendo, tá bom? Vídeos, assim, ensinando a quantidade exata. E vai de chantilly pra chantilly. Que nem esse que eu usei, gente, foi o Amélia Supreme. Ele dá mais um trabalhinho de tá fazendo, deixando ele lisinho. Mas eu vou tá trazendo tanto do Amélia Mix, aquele da caixinha azul, tanto também do Amélia Supreme, tá bom? Então eu vou tá gravando certinho pra vocês a quantidade de líquido que a gente usa pra tá hidratando. Porque deixar assim na quantidade certa, o que dá certo pra mim, tá bom? E vocês também podem tá deixando ele mais lisinho, da forma que vocês quiserem, né? Tipo assim, usar mais líquido também. Porque eu vou tá mostrando pra vocês a forma que eu gosto de trabalhar. Mas vocês podem tá colocando mais um pouquinho também. Pra tá deixando na textura que vocês querem, tá bom? Então eu quero tá trazendo pra vocês. Isso porque tem muita gente nova no canal que tá começando. Então não tem, não sabe, né gente? Que nem eu falei pra vocês no outro vídeo. Quando eu comecei na confeitaria, eu não sabia que tinha que hidratar chantilly. Eu não sabia, eu falava, nossa, eu perdi meu chantilly. Porque eu não sabia hidratar o chantilly. Eu tinha aquele... Falava, nossa, e agora? E ir lá, bater outro chantilly. Porque eu não sabia, gente, sinceramente. Que nem eu falei pra vocês. Quando eu fazia bolo, era com aquele... Chantilly, não, gente. Era... Sabe aqueles, tipo, um glacê de leitininho. Então, ele é molinho. Então eu não tinha essa... Eu não tinha que hidratar esse glacê. E já o chantilly, não. O chantilly, ele fica poroso. Ou também você pode tá deixando ele numa textura. Que você consiga tá trabalhando mais lisinho, né? Então eu venho passando a espátula, que nem eu mostrei pra vocês. Venho passando a espátula na lateral todinha do nosso bolo. Depois eu amoleço, gente, um pouquinho do nosso chantilly com o chantilly líquido mesmo. Ou um pouquinho de leite condensado. Pra tá deixando ele mais lisinho. Então esse é o segredo, gente. Vocês amolecem o chantilly. Depois vocês vêm passando em todo o seu bolo. Aquele chantilly mais molinho. Porque assim o seu bolo vai ficar bem brilhoso. Vai ficar um trabalho bem acetinado. Bem legal, tá bom? Então, ó. Vocês podem perceber a quantidade que eu tô colocando. Só pra tá deixando... É... Ele mais lisinho, mais uniforme, tá bom? Então... Música 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 Música